O seu presente de aniversário. Abre e lê, vai. Tem um papel que é isso. Apenas que você for ler, você vai ver pro pai e lê olhando. Lê alto pra nós não lê. Vai, lê alto aí, começa aí. Tem que ler alto. Vai, comece a saber. 2, 2, 2 e 2, 23. Oi, filho, hoje é seu aniversário. E amanhã eu vou te dar um presente muito especial, pois será um presente que irá te acompanhar pela uma vida inteira. Esse será motivo de uma vida alegria para todos nós. Hoje eu tenho mais um irmãozinho ou irmãozinha. Espero que fique muito feliz. É uma irmãzinha, né? Estou feliz? Para brincar com você, fazer companhia para você, né? Aqui, a mãe fez o exame, ó. Aqui, ó. O exame aqui é o exame que a gente faz para ver quando a gente está gravando. E aí O exame que a gente faz para ver quando a gente está gravando. O exame que éu grande. As Palace teve aqui. E aí You E aí O exame que o exame que o exame foi inauguraredã sagte, E aí